E quando a noite desceu e o poeta escreveu Nossa história de amor Tinha a grandeza do mar E o esplendor do luar E a beleza da flor Era um romance, uma linda canção Nascida do coração E hoje o poeta cantou Nada mais tem sido um poema de amor E hoje o poeta cantou Era um romance, uma linda canção Nascida do coração E hoje o poeta cantou Nada mais tem sido um poema de amor Um poema de amor E hoje o poeta cantou E hoje o poeta cantou